Amigos e amigas, vamos almoçar, hein? Pra você do endereço, endereço na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, olha, o almoço aqui variado, tem batata doce, ganhei da minha vizinha, Dona Maria, vamos ver se é batata doce, né? É, batata doce, daquela amarela, né? Agora aqui é aipim, foi esse aipim mesmo, aipim. Batata doce e aipim. Hum, carambola, olha a carambola. É um pedaço de uma carambola, né? Olha o prato principal, é lentilha. Você comeu lentilha? Vou botar até um pouquinho de limão aqui. Lentilha é um prato bíblico. Tem o Exaú, por exemplo, filho de Jacó. Deixa eu ver se é isso mesmo, não. Exaú, filho de Isaac, trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Olha aí, o prato desse aqui, ó. É. Hum. Ele trocou com o irmão Jacó os benefícios da primogenitura de seu filho número um e trocou com um prato de lentilha do Exaú. Hum. Hum. Coloquei pimenta malagueta para dar um sabor especial. Está muito bom. E agora o limãozinho. Olha, mas está ardendo, hein? Lentilha. Você comeu lentilha? Eu nem coloquei na panela de pressão, não. Deixei hidratando de um dia para o outro. Depois, cozinhei na própria panela antiaderente. Olha aí. Lentilha. E aqui, aipim, batata doce amarela, batata doce branca, carambola e limão. Diante da rua. Humberto de Campos e atravessa Jaldate Rachid, que é problemática. Precisa de um calçamento aqui. Trajeta Jaldate Rachid precisa de um pavimento melhor. É uma rua com pedras lisas, escorregadias, perigosíssima. Só que o poder público municipal, secretaria de obras, sei lá, prefeito, ninguém faz nada pela travessa Jaldate Rachid. É uma pena, né? Também tem a rua de Walter Ribeiro Soares, lá embaixo. Fica atrás do supermercado Três Irmãos. São ruas abandonadas pela administração pública de Colacinho. Ruas com pedra, calçada com pedra, lisa, há mais de cinco décadas, mais de cinquenta anos. Triste, né? Em vez de botar uma camada asfáltica para proteger o trânsito de veículos e pedestres, não. Vamos esperar, né? Quem sabe? A esperança é a última que morre, não é o ditado? Eu já enviei pedido lá na prefeitura. Vamos ver. Um abraço a todos. Hoje, sábado, vinte e dois de julho de dois mil e vinte e três. Olha aí. Panorama antes do meio-dia. Olhando. Obrigado.